Nós participamos da primeira cirurgia que teve no centro cirúrgico, naquela movimentação de arrumar direito, de limpar direito, porque seria o primeiro experimento na realidade, mas uma coisa que era sério, e a gente fez parte daquele momento que foi inédito para a Fundação. Para mim é muito valoroso ter feito parte desse momento histórico. A gente participou de cada construção dos blocos, bloco 3, o bloco na realidade era só o 1 e tinha acabado o 2. O Cajapô foi um marco também para a gente. Não só os lugares foram ampliados, não só as obras foram construídas, as obras que foram desejadas foram construídas, mas a gente, enquanto pessoa, nós crescemos aqui. E a gente se sente muito feliz de fazer parte dessa história, porque nós temos uma missão, que é combater o câncer e preservar a vida.